De Arroio do Sal vamos agora para Gramado, na sede da cabanha Três Corações. Aqui encontramos vários animais com a genética de ornada simpatia. Um calo calmo, habilidoso para os lados, corredor de vaca. Eu acho que ele passou tudo isso para os filhos. Rafael também é proprietário da cabanha. Ela apresenta Ira dos Três Corações, recém-enfrenada, filha de Pampa de São Pedro. Enquanto Ira aprende as primeiras lições, Farrapo do Morro Chato está pronto para estrear nas pistas funcionais. Isso é um sonho da gente, né? Nosso primeiro cavalo que vai sair, a nossa cabanha. E eu acho que ele tem grandes condições, como o Zeca falou, passou para nós, que ele tem grandes condições de chegar lá e brigar pelo freio. Na morfologia, cavalo comprovado. Farrapo foi grande campeão em diversas exposições. Representou o Brasil e foi premiado na FIC. A expectativa é grande em cima do cavalo. Vamos ver o que vai acontecer aí para frente, né? Enquanto o dia da prova não chega, o trabalho segue normalmente na Três Corações. Daniel é o braço direito da família Cardoso. Ao lado de Rafael, lida dia a dia com os cavalos. Um destaque para os filhos do Pampa, que são muito funcional, uns caras inteligentes, dócil, aprendem fácil, param bem, correm vaca. Nos últimos meses, Daniel dedica boa parte do tempo na doma de Hebraico dos Três Corações. Justamente, um filho de Pampa de São Pedro. Para mim, ele parece que já tem ano de doma, só que vai fazer 30 dias, porque ele é muito correto nos movimentos, bem completo o cavalo. E aqui está a chance de ter um futuro promissor nas pistas. Hebraico vai à venda dia 19 de março. Na oferta de machos, temos também Galo de Briga dos Três Corações, domado, filho de Nocheiro Chispero. E Formoso, filho de BT Delanteiro e mãe Copuxento. Em 2013, representou a cabanha na morfologia da Expo Inter. Pitangueira produziu os dois potrancos e também vai à venda. Numa oferta aparelha, como essa da cabanha Três Corações, é complicado a gente tentar dizer, nomear qual o melhor animal. De qualquer forma, eu faço questão de chamar a atenção de vocês para o lote 2, onde o comprador terá a oportunidade de escolher a barriga de uma das quatro melhores éguas da cabanha. A CIDADE NO BRASIL